Olá, boa tarde, meninos e meninas crocheteiros, como vocês estão? Tudo bem? Como foram de feriado? Espero que todos tenham passado bem, curtido o feriado. Aqui em casa, como eu moro aqui na praia, eu recebi visitas, mas hoje de manhã o pessoal já foi embora e eu tava, né, só querendo pegar nas minhas agulhinhas e fazer o meu crochêzinho. Bom, meninas e meninos, hoje eu vim mostrar pra vocês como inspiração, joguinhos de banheiro, tá bom? Pra gente aí se inspirar nas cores, nos modelos, pra gente tá fazendo e ganhando um dinheirinho extra, tá? São modelos simples de banheiro, é prático, né, econômico, pra gente tá vendendo com o valor mais acessível e poder tá, né, ganhando um dinheirinho mais rápido, né, porque eu fiz, eu geralmente faço de duas peças, que aí a gente consegue colocar um valor mais acessível. E outra coisa, eu não trabalho com encomenda, eu prefiro ter pronta entrega, que eu acho mais fácil, aí você não tem aquela coisa de ficar correndo pra fazer pedido, pra comprar barbante, às vezes você não acha as cores que a pessoa quer, então eu prefiro tá trabalhando com pronta entrega, né, porque aí eu uso as cores que eu tenho e faço os modelos que eu acho que tem mais saída e assim a gente vai caminhando. Então, aqui hoje, esse tapetinho aqui, esse modelo aqui, eu tirei do canal da Rafaela Camargo, é o tapete Fernanda, a Rafa já postou lá como que faz o tapete, a tampa de vaso, e eu fiz esse aqui na cor pink, é cru, rosa, é um rosa bebê, é um rosa mais escuro e o pink, esse aqui é o tapete de, da pia, tá, ele ficou com 58 por 42, 58 por 42, não é um modelo muito grande, é um modelinho menor de tapete, mas é legal pra quem mora em apartamento, que não tem muito espaço, no meu banheiro mesmo, se eu for colocar um tapete muito maior que esse, não cabe, porque aí a porta, ela pega bem em cima do tapete, então eu tenho que colocar um tapete menorzinho, e esse aqui eu achei que ficou bem legal, ficou bonito, um tapete bonito, né? A gente pode tá brincando aí com as cores dele, pode tá fazendo ele degradê ou de duas cores, a Rafa lá dá algumas dicas de como tá fazendo, de cores, tá bom? Então, esse é o tapetinho do vaso, minto, da pia, e esse aqui é o tapetinho do vaso, tá? Eu não medi ele, aí eu fiz aqui atrás com a redinha, coloquei duas pérolas, também ficou com um tamanho bem legal, esse daqui eu fiz, quer ver, com de bloquinho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras, aí ele ficou maiorzinho, mas tem um outro ali que eu fiz com dez, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu achei que ficou bem bonito, esse aqui também, ó meninas, eu embalo assim os tapetes, tá bom? Eu compro esses saquinhos aqui na loja que vende embalagens, aí eu coloco a minha tag, que eu mesma faço, porque se a gente for comprar tudo, o valor fica meio, né? Então, a gente faz em casa, isso aqui eu uso papel fotográfico, essa tag eu tirei do Canvas, é um app, um aplicativo que tem no celular que dá pra você montar a tag, e eu fiz ela no papel fotográfico, eu comprei lá o papel fotográfico e imprimi aqui na minha impressora, eu tenho uma impressora jato de tinta e eu imprimi nela, tá bom? Eu não fiz uma tag muito grande, é pequenininha, eu só coloquei mesmo o meu WhatsApp e o Facebook, tá bom? Esse aqui eu fiz na cor verde, é um verde limão, e ele ficou medindo 60 por 42, 60 por 42, esse aqui ficou um pouco maior, eu não sei, acho que depende do dia, não sei o que que acontece, que um às vezes sai um pouco maior, sai um pouco menor, o barbante também, às vezes é a espessura do barbante, e esse aqui é a capa do tampo do vaso, esse aqui eu fiz com 10, tá meninas? Esse aqui ficou, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui a medida, esse aqui ficou de 51 por 40, eu coloquei na minha tampa de vaso, coube certinho, então, eu achei que com 10, 10 pra mim foi suficiente aqui no meu vaso, o meu vaso é grande, e ficou certinho, e aí você ganha uma carreira, né? Porque o outro eu fiz com 11, ficou um pouco maior, mas com esse aqui com 10 também, porque o crochê ele dá uma cedida um pouquinho, né? Esse aqui também é da Fernanda, da Rafa, o modelo Fernanda. Olha, esse daqui eu tirei do site da Gabriela Menezes, ela fez lá um jogo de banheiro, só que ela, acho que o dela tá em azul, aí eu fiz esse aqui em cinza com rosa, também ficou bem bonito, tá balançando aí, né gente? Ó, cinza com rosa bebê, eu achei que ficou legal, esse tapete fica com tamanho, ele fica mais arredondado, ele parece redondo, mas não é, ele é oval, só que ele fica mais pro arredondado, ele ficou com 62 por 54, né? É um tamanho maior já, gasta pouco barbante esse modelo aqui, e ele é bem rápido de fazer, eu gostei de fazer esse modelinho, ficou bem legal. Esse aqui é o tampo do vaso, eu coloquei só um lacinho aqui, e uma pérolazinha, aqui a redinha do tapete, coloquei umas pérolas aqui, esse tampo do vaso também, ele ficou grande, viu meninas? Ó, é bem grande, ele fica bem bonito no banheiro, ficou bem bonitinho. Eu fiz duas peças só, o tampo do vaso, ele ficou com 55 por 47, e é rapidinho de fazer. Aqui as carreirinhas, tá vendo? É uma só, e aí já começa o trabalho, e ficou bem legal esse modelo. Eu gostei, ó, tá vendo? Ficou bonito. Amei ele. E a cor também, viu gente? Cinza e rosa, a mulherada gosta bastante. Esse daqui, eu fiz... Esse modelo, eu fiz do canal da Ale, Ale Ponto Certo. Ela tem uns modelos bem legais lá também. Só que eu mudei o bico, eu fiz o modelo... Balancei de novo. O modelo de tapete é da Ale, é um tapete super econômico que ela colocou lá, inclusive tá nessas cores também. Só que eu mudei o bico, ó, eu fiz o bico russo nele, em vez de fazer aquele que a Ale passou. Então, lá tá um bico simples, então fica um modelo bem simples de jogo de banheiro. Só que quando você muda o bico, já dá uma outra, né, um outro visual no tapete. Então, a gente consegue com um modelo, né, de base, tá mudando o bico, a gente consegue fazer do básico a um modelo mais chique, né? Se você colocar uma flor aqui, ou colocar várias flores, já fica um outro jogo de banheiro. Eu sou dessas, e menina, eu prefiro fazer uma... Pra gente não ter que toda hora ficar procurando, né, um modelo de tapete pra tá fazendo, de usar uma base e ir mudando os bicos. Porque aí, quando você vai fazer, é mais rápido, você já sabe, contagem de pontos, você já sabe quantas correntinhas, né? Porque toda hora a gente muda de modelo, aí fica bem difícil. Eu gosto de coisa prática, eu não gosto de ficar me enrolando e me perdendo muito. Isso aqui é o tampo do vaso. Também é lá da Lê, né, que nesse jogo de banheiro ela mostra, ela faz o tapete de pia, o tampo do vaso e o tapete do vaso. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer esse pé do vaso aqui, não. Eu, como não uso, então eu acho que não sei. Mas a gente faz, né, que às vezes não é só pra gente, tem clientes que gostam, né? Então, a gente tem algumas opções. Também, ó, mudei o biquinho. E esse aqui é o tampo do vaso, tá? Deixa eu passar a medida pra vocês. De quanto que fica... Ah, esse eu não coloquei a medida. Não, não coloquei, vou ficar devendo a medida dele. Mas fica um tamanho bem legal. O tamanho que eu fiz é o mesmo modelo, é o mesmo tamanho que a Lê passa lá. Só que o bico, ele é um pouco maior. O dela, acho que dá umas duas carreiras. E esse de bico russo, que eu amo de paixão, esse bico russo, acho que fica super chique no tapete. Só que ele é mais trabalhoso, né? Mas ele valoriza bastante a peça. Esse daqui, eu fiz do canal da Glaucia. Glaucia Tamiossi. É um modelo básico também, de tapete. Ó, mas ele fica bem fofinho. Esse dá pra vender baratinho, que ele vai bem pouca linha. Entendeu? Bem pouca. A florzinha é dela também, ela ensina a fazer. Inclusive, o que ela fez lá tá nessa cor. Se não é essa cor, é parecida. Esse daqui, o tapete ficou com 65 por 39. O tamanho do tapete. E o vaso, o modelo é diferente. É aquele vaso que não tem o tampo do vaso. Ele é reto aqui, né? Tem a redinha aqui, ó. A Glaucia ensina lá no canal dela. O tampo do vaso ficou com 45. 45 por 39. No meu vaso ficou pequeno. Se alguém for fazer, e o vaso for grande, tem que dar uma aumentadinha aqui nessas correntinhas. Ou então, eu acho que aqui, aumentando aqui, né? A carreira aqui. Aqui ele ficou bom no meu vaso, mas aqui ele ficou curto. Ou então, fazer um tapete, né? No estilo do tapete, fazer oval mesmo. Porque no meu ficou pequeno. Só vai servir num vaso que for menor. Se for maiorzinho, não vai servir, não. Mas ficou bem bonitinho também. Eu gostei. Esse aqui também eu fiz do canal da Ale. Ficou certo. Ale ensina lá. No canal da Ale, ela fez cru com laranja. Eu fiz amarelo. Amarelo ouro com cru. Ó. Esse aqui é o tapetinho menor, que é pro box, né? O tapete menor pro box. Esse daqui é a tampa do vaso. Achei que ficou bem bonita essa cor amarelo ouro com cru. Gostei. Tem um tamanho bem legal também, ó. A redinha. Essa cor amarelo ouro e o cru é da Euro Roma. Porque eu trabalho muito com a Euro Roma. Que aqui, pra mim, é o mais fácil de encontrar. E esse aqui é o tapete da Pia. Eu achei lindo. Esse bico aqui, gente. Esse bico é maravilhoso. Achei tão lindo esse bico. Achei que valorizou tanto o tapete. Ficou tão lindo. E aqui é ponto pipoca, ó. Mas, essa base aqui é uma base simples, né? Mais o bico mesmo, que muda totalmente o trabalho. Esse daqui, né? Também não tenho a medida. Mas, é o mesmo tamanho que a Lê Passa lá. Eu fiz no mesmo, igualzinho que ela. Não mudei nada. Tá tudo igualzinho. Mas, eu achei bem lindo. Três peças. Esse aqui já tem que vender um pouco mais, né? Porque, é três peças. Então, não dá pra vender pelo mesmo preço de duas peças. Mas, eu amei fazer esse jogo. Achei lindo. Quero fazer outro. E eu gosto de fazer quando é tapetinho assim. Aquele pé do vaso, gente. Ah, eu não sei se vocês gostam. Mas, eu não gosto muito, não. Porque, eu acho que quando você vai no vaso, Somente quem tem, né? Criança em casa. Enrosca o pé. Fica tudo enroscado. Eu acho que o tapetinho fica mais, né? E quem não quer usar o tapete menor no vaso, usa no box. Eu acho que fica mais legal. Esse aqui também é da Lê. Gente, eu amo fazer as coisas da Lê. Ela explica tão bem. Ela tem uma calma pra falar. E os tapetes dela saem sempre certinho. Adoro. Meu Deus, tá balançando, né? Ó. Esse daqui é da Lê também. Eu fiz esse. É igualzinho. Até a cor que a Lê fez, eu fiz. Envejei ela, copiei. Só que o dela não tem florzinha. Aí, eu coloquei essas florzinhas. Essas florzinhas aqui, eu fiz com fio Charme. Eu acho que com fio Charme fica mais delicado, né? É porque tem gente que não gosta daquelas flores muito altas. E esse aqui, ele fica bem assentadinho. Fica bem baixinho. Eu acho que é mais difícil de tropeçar. E quando você fica pisando, como ela já é baixinha, ela não fica. Porque tem uma flor que a gente faz, gente, é linda as flores altas. Eu acho bonito. Só que quando você vai pisando nela, ela vai amassando, né? Vai ficando uma coisa meio estranha. E com essa linha Charme aqui, eu gostei. E outra, a linha Charme, ela vem bastante no rolo. Ela rende bastante. Dá pra fazer bastante florzinha com ela. E eu colei, meninas, com esse fio aqui, ó. Com aquela técnica de esquentar ele colando. Eu achei super legal essa técnica. Eu até tava colando com aquela cola da Acrilex lá, da Cola Jeans. Gente, mas vai muita cola. Haja tubinho. E aqui é difícil de achar aquela cola. E quando eu acho o tubinho pequeno, custa três reais. E pra mim, colar isso daqui, eu gasto um tubinho. Então, é três reais cada vez que vai colar as flores. E aí, eu vi a ideia das meninas de tá usando esse fio aqui. Eu achei super legal. Fica super bem coladinho, ó. Né? Bem coladinho mesmo. Mas você tem que ter um pouco mais de paciência pra colar, ó. Mas fica bem colado as flores. E aí, eu tô usando ele. Né? Achei. Mas, em conta, você comprar um tubo desse, rende bastante. Dá pra colar bastante flor. Então, esse tapete aqui... Essa cor aqui é o verde água da Euro Roma. E esse aqui é um verde mais escuro. Achei bem bonito. Eu amo verde, gente. Esse tapete, ele ficou com 67 por 47 de largura e 67 de comprimento. Eu não gosto de fazer tapete muito grande, não. Eu só faço tapete muito grande, outra medida, assim, muito maior. Quando as pessoas me pedem, sob encomenda. Mas, pra fazer, pra deixar a pronta entrega, eu prefiro fazer esses menores. Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa, ela vem na tua casa, ela olha e ela leva de dois, né? Porque é um preço mais acessível. E se você fizer um muito caro... Tem um aí que eu tô terminando, que é aquele tapete doçura. Ele é lindo, gente. Mas, o tapete é enorme. Então, não dá pra você fazer por um valor muito baixo. Você tem que cobrar um certo valor. E aí, não é todo mundo, né? Tem que ser uma pessoa específica que realmente ame e que leve o tapete. Então, às vezes, você faz e fica com ele meio que encalhado, né? Então, eu prefiro fazer esses econômicos. Ó, esse aqui é o tampo do vaso. Esse tampo do vaso, ela não ensina, tá? A lei ensina só esse tapete, ou só o tapete. Mas, gente, né? Quem tá acostumado a crochetar o tampo do vaso, ó. Esse aqui, quer ver? Eu fiz, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis pontos aqui, ó. Eu fiz com a mesma técnica que a lei ensina lá. Só que eu coloquei dezesseis pontos, né? E fiz, quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras e o bico russo, que ela ensina lá também, que é o mesmo do tapete, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. O tampo do vaso, a capa, ela ficou com cinquenta e cinco de comprimento. Cinquenta e cinco de comprimento por quarenta e três de largura. Achei lindo esse jogo, amei ele, né? A gente tá fazendo, mudando, se a gente mudar as cores aqui, né? Colocar ou duas cores, ou fazer outras cores, muda completamente a cara do jogo, né? Então, a gente tem que pegar uma basezinha aí, mudando os bicos, que aí você consegue montar um monte de modelo, variando nas cores, né? Usando os bicos, e aí você fica com um monte de jogo de banheiro, que parece ser diferente, e não mais. Esse, meninas, eu tirei do canal da Elizabeth. Eu amei esse jogo. Olha, ficou lindo. Essa cor é o salmão e o cru, né? Esse é o tapete, tapete do pé da pia. E esse daqui é o tampo do vaso. Gente, não parece um bolo? Ai, eu achei tão lindo, parece um bolo, olha. A Elizabeth, que eu fiz no canal da Elizabeth. Olha, a tampa do vaso atrás, eu coloquei duas pérolazinhas aqui, e essa cor ficou super delicada, né? A flor eu colei também com o fio de seda, aí esse bico russo, que é lindo, maravilhoso. Só que dói a mão da gente pra fazer, meninas, a minha mão dói pra fazer. Porque tem que pegar o ponto por trás, eu não sei a de vocês. E eu fiz o tapete, né? Só que, na hora que eu fui colar a flor, o que que eu fiz? Colei do lado errado. Olha aí, e agora? Agora tá aqui esse jogo lindo e maravilhoso. E a flor eu colei do lado errado, gente. Olha, vou ter que ficar com ele pra mim. Porque como é que eu vou vender o tapete? Olha o bico como ficou. Pior, que não dá nem pra eu mudar, porque eu arrematei, entendeu? Eu arrematei, ó. E pus colinha. Olha aí, falta de atenção. Fazer o quê? Acontece, né? Quem aí que já colou a flor do lado errado? Eu fiz essa proeza. Quase chorei, gente, a hora que eu vi. Quase que eu tive um infarte. Mas tudo bem. Eu vou ficar com ele pra mim, né? E eu vou fazer outro pra vender. Eu deixei ele como modelo, né? E se a pessoa quiser, porque é um jogo que é mais trabalhoso. Não é trabalhoso, né? Ele vai mais barbante e tudo. Mas ele é lindo e maravilhoso. Eu amo. Gostei dele. Bom, meninas. Por hoje é só. Entendeu? Esses são os jogos. Ah, eu tô fazendo um outro jogo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô fazendo um outro jogo Fernanda. Esse aqui eu comecei. Eu vou fazer ele em vermelho. Ai, que lindo. Vermelho, gente. Vermelho sai bastante, né? Todo mundo gosta. Vermelho, amarelo. Acho que são as cores que mais saem. O rosa sai bastante também. Aí eu tô fazendo esse outro aqui em vermelho. Não é bonito? Vermelho. Esse vermelho é da Oro Roma. Ele é bem vivo. É uma Oro Roma, gente. Aqui é o que eu encontro mais em conta. Tem também da Amazônia. Amazônia também eu gosto. Só que é muito caro aqui pra mim. Então, eu tenho duas lojas aqui que vende Oro Roma. E um cone de 600 metros sai 12,90. Então, é o que eu uso. Pra mim tá fazendo os tapetes. Pra comprar pela internet também. Pra mim, se eu for calcular, não compensa muito. Porque sai quase o mesmo valor. E eu não tenho na hora, né? E às vezes eu quero fazer alguma cor. Então, eu vou lá e compro. Bom, meninas. Então, é isso por hoje. Esses são os modelos que eu fiz de jogo de banheiro, né? E eu espero que vocês tenham gostado. São inspirações pra vocês de cores, de modelos, de canal pra vocês seguirem, né? Porque é muito importante, viu? Pra gente que quer tá se atualizando, né? Tem muito canal pra seguir. Tem muita menina que ensina muita coisa legal. Dá dicas, né? Várias dicas. Às vezes a gente não assiste um vídeo. Porque a gente fala, ah, não, esse daí eu já sei fazer. Não sei o que. Gente, mas sempre tem alguma coisa que alguém te passa. Que você acaba aprendendo. Então, eu assisto muito vídeo. Porque sempre tem uma dica de arremate, de cola, de ponto. Sabe? Alguma coisa você sempre tira. Então, eu acho muito legal a gente tá aí assistindo, né? Vendo o que as meninas têm pra passar. Elas fazem com tanto carinho. Eu não gravo. Eu creio que gravar uma videoaula ensinando um tapete é bem complicado, né? Porque você tem que fazer várias paradas. E editar o vídeo. Que é uma coisa que exige bastante tempo. Então, quando você for ver um vídeo, né? Veja com carinho. Aquela pessoa fez com tanto carinho pra gente. Deixa o seu like. Curte as meninas. Deixa um comentário. Eu sempre que vejo um vídeo. Eu sempre deixo, gente. Nem que seja um coraçãozinho. Um rostinho com coração. Não custa nada, né? Tem o pessoal da crítica também. Que eu sei que tem muita gente que critica. Mas tem muita gente que ajuda muita gente os vídeos. Muita gente. Então, eu supervalorizo as meninas. Dou parabéns pra elas, né? Por ter toda essa preocupação de estar passando e compartilhando com a gente o que elas sabem. São professoras, né, gente? Então, a gente tem que sempre valorizar, né? Então, quando vocês forem ver um vídeo, curtam. Deixem seu joinha lá. Deixem um beijinho. Deixem um obrigado. Não custa nada, né? E as pessoas, elas ficam felizes, né? A gente se sente valorizada, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E assim que eu tiver novidades, eu volto pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Uma semana linda pra todas nós. Abençoada. E estamos aí, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.